Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, beleza? É o seguinte, mano, vocês estão gostando de react pra caramba aqui no canal e vocês pediram pra eu reagir a mais um tiro da Melody, mano Mais um... Ai mano, o que esperar da Melody, mano? Então hoje vamos reagir a que tiro foi esse da Melody, a paródia dela Então não esquece galera, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal se você é novo e vamos ver o que nos espera da Melody agora, mano Meu amigo, tenho até medo de ver o que vai sair, paródia, que tiro foi esse jojo todinho da Melody, vamos lá, hein Vai Melody, mostra esse dom para o mundo Tá andando meio torta, filha, tá capenga, tá bêbada Que porra foi essa? Mano, repara Repara aqui, ó Repara aqui embaixo, ó a cara desses malucos Ó, tipo Cês tão vendo? Tipo, os caras e a mulher aqui, ó, tava falando tipo Que porra é essa, véi? Meu Deus, mano Colocou dói melão aqui no bagulho Pra fazer o peito da Jojo Tardinho Caralho, chamou a Jojo Tardinho de gorda, hein Caralho, Melody, aí pegou pesado, hein Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Diabo Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? É assalto Ô Melody, não tem como eu te ajudar, véi Você tá cantando mal para o... Nossa Senhora Meu Deus do céu, véi Nossa Senhora, velho Mano, não é a Melody, é? Não é a Melody, véi Essa nem não é a Melody, mano Os caras gravaram, os caras gravaram três cenas e repetiram um minuto e cinquenta As três cenas do vídeo, véi Olha, já passou as quatro vezes essa cena lá, de novo Olha os caras, tipo, todo mundo olhando aqui assim, tipo Mano, tipo, os caras tão olhando, tipo, caramba, viado Viado Dei de cara pra polícia Polícia na casa Os bandidos lá em cima Toda lua nas casas Mas foram presos lá na esquina Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Diabo Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? É assalto Por que que eu fui assistir isso, senhor? Nossa Senhora, cara Na moral Ai, meu Deus do céu Essa foi a pior paródia disparado que eu já vi na minha vida, mano Putz, cara Os caras gravaram três cenas e ficaram repetindo a cena dez vezes Cara, nada a declarar, nada mais a comentar Só deixa o seu like aí Se inscreve no canal Comenta aí outra paródia Porque, nossa senhora Outra paródia, outra coisa que vocês querem que eu reage Porque, nossa, essa daqui foi Mano, essa daqui foi brava, hein Puta merda Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o doidão no like Que é nóis Woo Woo